Um motociclista teve a moto roubada na rua do Correios, na região central de Caratinga. Olha lá, olha lá. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos rendem a vítima e aí eles levaram o veículo, né? Olha, por isso que chama roubo, né? Emprego de violência e grave ameaça. O Roberto Tomás vai contar desse caso lá de Caratinga, né, Tomás? Infelizmente, Nico, esse infortúnio aí, né, que sofreu esse entregador, que estava ali próximo a um restaurante, uma churrascaria, onde ele sempre pega pedidos para levar até a casa do cliente. Então, ele chegou ali para poder esperar mais uma chamada e esses dois chegaram em uma motocicleta. Já o garupa desceu, o rendeu com a arma e pediu para ele entregar o celular. Ele entregou o celular e as chaves da moto e teve o veículo furtado, Nico. Então, a polícia já faz algumas buscas na região para poder tentar encontrar, já que esse roubo foi 10 horas da noite de ontem na área central lá de Caratinga. Portanto, quem tiver algum tipo de informação pode acessar através do 190, que é com urgência, e se souber de alguma coisa, pode ser no sigilo através do 181, que é o disco de denúncia, Nico. Ô, Tomás, sabe o que me deixa muito triste nesse caso, Tomás? É que, por exemplo, sábado, eu pedi uma pizza, o rapaz foi entregar a pizza para mim lá, Tomás. Chegou lá, rapaz, debaixo de chuva, sabe? E eu conversando com ele sobre questão de buraco na rua, perigo e tal. E muitos deles têm a motocicleta comprada aí para ser paga em 48 vezes, né, Tomás? Aí a pessoa tem assim a motocicleta levada, sabe? Isso é angustiante. E essa situação que a gente sempre fala, né, sempre relembra daquele período de pandemia onde as pessoas perderam o emprego e muitos optaram para entregar produtos, entregar, se agregar em algum aplicativo, né, para poder fazer essa entrega. Então, a motocicleta passou a ser um instrumento de trabalho de muitas pessoas que nem imaginavam ter uma moto para o ganha-pão, para sobreviver. Então, como essa cena mostra aí, pode ser que vai faltar e muito para esse homem. Talvez ele saia até pagando a motocicleta, né, para poder ganhar, levar o pão, o sustento de cada dia. É, tá aí, Roberto Tomás, né? A gente fica triste, né? Eu citei aqui uma vez, meu soco falava assim, todo dia sai um bobo de casa. Meu soco falava lá, Monique. Mas aí é eu que estou criando a nova fase. Todo dia sai um maldoso de casa também, não sai? Todo dia sai um maldoso. Vou fazer maldade hoje. É.